Deus não suporta ver as lágrimas de um crente fiel A Bíblia diz que o anjo as recolhe e as leva ao céu E diante do trono do Altíssimo, todas são recolhidas E no tempo certo de Deus serem respondidas Se hoje as lágrimas quentes invadirem seu rosto sofrido É o Espírito destificando que Deus é contigo Vem com a sua vida, meu irmão! Foi Deus quem viu seu prato, orando pelas maduradas Às vezes a vitória do crente tem manhada de lágrimas O choro por uma noite, mas só em que a vida amanhecer Se você tem gostado a Deus, só no teu amanhecer está chegando A tua vida apenas acredite em que a vida é Deus A tua vida, aleluia! O choro por uma noite, mas a alegria virá A Bíblia diz que todas as lágrimas Deus enxugará Isso é verdade, meu irmão! Mas que hoje as lágrimas quentes invadirem seu rosto sofrido É o Espírito destificando que Deus é contigo Aleluia! Foi Deus quem viu seu prato, orando pelas maduradas Às vezes a vitória do crente tem manhada de lágrimas A Bíblia diz que todas as lágrimas quentes invadirem seu rosto sofrido É o Espírito destificando que Deus é contigo Receba a tua vitória! Mas foi Deus quem viu seu prato, orando pelas maduradas Às vezes a vitória do crente Lembranhada de lá e de lá Faz que o Senhor é a vitória do crente Lembranhada de lá e de lá Todos cremos a palavra do Espírito no nome do Senhor Aleluia!